Teofilo Freitas se participa em evento de Ilha Internacional Maratona, quilômetros anulo e a classe é maior de eficiência. Atleta para atletismo Teofilo Freitas se participamos em evento de Ilha Internacional Maratona, quilômetros anulo e a classe é maior de eficiência. E a entrevista quinta-feira, Ilha Recinto Raes Hadomi Timor-Oan, Lahane Oriental Dili, atleta para atletas Teofilo Freitas, afirma que Ilha Internacional Maratona, que participa em evento de Ilha Internacional Maratona, que é a animação de 10 quilômetros de Ilha Internacional Maratona. Mas bem a parte, Halao ou na preparação suficiente, Rody compete e o evento refere. O que é o evento? O evento ainda é o primeiro ano, a animação. O evento ainda é a categoria de distância. A categoria de distância é 400 metros até 1.500 metros. O evento ainda é 10 quilômetros. O evento ainda é o período de distância de 400 metros até 1.500 metros. O evento ainda é o período de distância de 15 quilômetros. Então, a preparação é o suficiente para competir no evento. Atleta para atletas Teofilo Freitas, afirma que Ilha Internacional Maratona, que é a participação ainda é a deficiência de 15 quilômetros. A Rússia é estrangeira, que é o esforço máximo para defender Timor Nienaran. A Rússia é a deficiência de 15 quilômetros. A Rússia é a deficiência de 15 quilômetros. A Rússia é a deficiência de 15 quilômetros. participa hoje com PT, tanto nacional no mos estrangeiro, o classe hat, magnesan, quilômetro tolo, quilômetro senulo, quilômetro ruanulo resimida, no quilômetro hat nulo resim-drua. Evento se realizou em outubro, sábado, fim da semana. Há hoje, hoje, se resinto presidência república dele. Fiki Madeira, Balbino Gonçalves, reportagem desportivas. Fiki Madeira, Balbino Gonçalves, reportagem desportiva.